Meu pai, que alegria, que energia positiva, e você, como pai, você, assim como eu, pessoa como filho de Deus, tá tudo bem? Se tá bom pra você, tá bom pra mim. Olha, primeiro programa do ano e claro, Genildo Góes, desse querido, que daqui a pouco entra ao vivo, diretamente da orla da Talá, ele já tá lá, ele tinha que aprontar. Olha, Genildo sempre aprontando, olha a bagunça que ele fez lá no Mercado Central de Aracaju, esse ponto turístico lindo, maravilhoso. Roda, Genildo! Eletrizando tudo, minha gente, olha o repórter elétrico de vocês, mais uma vez, onde? No meio do povão, que é o lugar que eu gosto. E eu desembarquei onde? Desembarquei aqui logo no Mercado Central de Aracaju, onde o povo entende de finanças. O povo comprando, o povo vendendo, e eu vim aqui fazer, sabe o que? Intitular alguém presidente do Brasil por alguns segundos, pra saber o que é que o povo faria se fosse presidente do país. King Cat, bora! O povo aqui entende de tudo, entende de finanças. Entende de tudo, de tudo. Se eu deixasse a senhora ser presidente do Brasil por um instantinho, o que a senhora fazia? Deus que me livre. Não? Eu. É um cargo difícil? Deus que me livre. A senhora não quer o cargo não, né? Não, eu não. Ela não quer o cargo, arrasou. O senhor hoje tá vendendo ou comprando? Hoje eu tô comprando. Você entende das finanças, entende das coisas? É bom, economizar sempre é bom, né? Escolher as coisas certas ou não. E se eu lhe desse um cargo de alta responsabilidade, será que você conseguia? Rapaz, eu estudo há bastante, viu? Tenho uma oportunidade dessa. Se eu deixasse você ser presidente do país um instantinho, o que você faria? Mudava muitas coisas. Primeiramente, tem que ter concordância entre outros, né? Quando todo mundo concorda. Isso, vários partidos entrando em concordância pra que venha mudar essa história do Brasil. Vamos entrar em concordância, Neto. Você não tá concordando comigo quando eu digo pra coisa por aqui, você quer coisa por ali, aí já tá errado. Aí fica difícil. Se ambos não tem concordância, não tem como dar certo. Como é seu nome? Clássio Menezes. Então, Clássio Menezes, presidente do Brasil, botando o povo na concordância. Sim, vota em mim. Volte nele. Concordância é tudo pra nós. Como é o nome da senhora? Antonina. Vai de onde? Natalaya. Aí vem fazer compra por aqui, gosta? Lógico, peixe. Farinha boa. É de Itabaiana mesmo, essa farinha? De onde é? De Itabaiana, farinha boa, fininha. Eu só compro de Itabaiana. Sim, mas quando você tá comprando, você pechincha? Às vezes. Às vezes. Quando eu acho salgadinho, eu dou uma pechichada. Uma pechadinha. Consegue? Ao natural, né, do brasileiro. É boa de negociar você? Sou boa. Sou boa de negociar. Se presidente do país, por um instante, o que você faria? Mandava baratear tudo, que é pra ajudar o povo. Quebrar o país, não? É uma exploração esse Brasil, é tudo caro. Ah. Ficar viu o negócio... Sem aguentar, irmão. Eu acho um absurdo. E o salário, ó. Pra aumentar é uma desgraça. Quando aumenta, é um pouquinho. Barata tudo que é canto. Tudo mais barato. Queima tudo. Tudo mais barato. Tô mandando tudo mais barato. Pronto. Vote nela. Eu vou votar nela. Eu vim pra aqui, pro centro, porque o povo aqui diz que entende, né, do aqué. Será? Eu não sei eu também. O povo aqui é bom de dinheiro, é bom de administrar. Ah, aí deve ser mesmo. Se você quer tudo Itabaiana, tem tudo Itabaiana, talvez você vai fazer isso. Então tá tudo certo. Você tá administrando bem sua barraca aqui? Aqui não é minha, não. É do meu cumpadre. Ele tá só ali, na outra banca ali. Mas você se considera um bom administrador? Falar a verdade, só não. Se você fosse o presidente do país, o que você faria? Eu não sei não. Eu ia perder o país. Eu ia perder o país. Isso, seu Zé. E oi? Não ia botar perder com o país. Se o senhor fosse o presidente do Brasil, o que o senhor ia fazer aí pra nós? Eu ia dar uma ajuda pros pobres. Opa, tô na fila. Cheguei primeiro. Trabalho pra ajudante, engenheiro, servente, macineiro, carpinteiro, soldador, mecânico, motorista, mecânico. Tudo na vida eu ia fazer. Você é dois mecânicos, cara? Dois mecânicos que o senhor botou aí na lista. Já é superfaturamento e isso aí o senhor já tá fraudulando, né não? Seu Zé, seu Zé. É, pai, seu. O senhor falou dois mecânicos. Pra que o senhor quer dois mecânicos? Dois mecânicos não, por mecânicos. Ah, por mecânicos. É, você... Você ia ajudar todo mundo? Ia ajudar não, ia botar tudo pra trabalhar. Ah, trabalhar. Então o certo não é ajudar. Chegar lá e dar ajuda. É botar pra trabalhar. Trabalhar. O negócio não é dar o peixe, é dar a vara pra pescar. Isso. Você vai dar a vara por mim e pescar? Isso, é. Isso aí é, aí sabe. Eu vou pegar umas aulas com ele pra aprender. Gostei, seu Zé. Brigadão, viu? Você e a família toda. Presidente top. Vamos ter um 2023 top se ele for presidente. Tudo bom, moço? Quase, amigo. Tu é de onde? Goiânia. Ih, tu tá fazendo o que por aqui, homem? Eu tô passeando e passeando o réveillon em Aracaju. Trabalho de quem? Guia de turismo. Guia? Guia. Sabe direcionar bem a galera? Com certeza. Se você fosse presidente do país, ouviram, doipirangas, mages, placidas. Você ia saber guiar bem o povo? Com certeza. Com o apoio de uma equipe forte, né? Aí fazer o melhor caminho do nosso país. Mas diga aí coisas que você mudaria no país se você fosse presidente. Olha... Vim presidente! É verdade! Começaria ali, ó, pelas nossas estradas. Saúde, educação. E tem muitos projetos de nossa população aí. Saúde, você ia fazer o quê? Mais médicos. Médicos. Eu ia ser médico. Mais médicos. Olha, ele é de seu amigo no confínio. Ele ia fazer o quê? Ele ia roubar a mão um pouquinho, né? Não diga assim, não. Não, pode não. Direito! É isso aí. E nas estradas, você ia fazer o quê? Duplicar as rodovias. Pelo menos trocar o asfalto de boa parte, tampar os buracos, né? Sinalização. Teria muita coisa pra fazer. Com o apoio, o que mesmo fazer? Bom, presidente! Ótimo. Se não vinha um hexa, vem robinho. Exatamente. Arrasou. Aí não vem nem hexa, nem robinho, velho, pô. Tudo bem, minha filha? Já fez a feira? Vou fazer. Uma coisa que tá bem ruim, viu? Com esse dinheiro desordenado, a gente tá mais passando fome, pô. Passando fome a senhora? Ah, sim. Tamaguinha? Pois, pois, é. Então eu vou dar um cargo à senhora. Me dê. A senhora vai se tornar a presidente do país. O que a senhora vai fazer pra mudar as coisas? A saúde. Segundo, educação. Tá doente, então? A senhora? Nossos jovens estão se acabando por não ter escolas, professores, educações. Então darei pra eles, por favor, mas darei muitos, muitos lugares pra trabalho, salário digno, que eles não precisem pegar no que é dos outros, nem fazer coisas que não deva fazer. Arrasou, irmã. A senhora faz o que aqui? Eu tenho banca aqui no mercado. A senhora é uma boa administradora? Graças a Deus. Tá administrando a conta direitinho? Direitinho mesmo, viu? E se a senhora fosse presidente do país, o que a senhora fazia pra melhorar as coisas? Eu nem sei dizer, viu? A senhora não vai gerenciar a sua banca direitinho? Não dá pra gerenciar o Brasil, não? Dá, sim, dá. A senhora vai botar quanto de salário pra senhora quando a senhora for presidente? Irmão, eu quero muito, viu? Nem pouquinho, não. 50 mil? Ou mais mesmo. Nada. O senhor, o senhor é de onde? Eu sou de Itabaiana. Ah, então é girente. O senhor sabe administrar bem aqui as coisas? Eu sei nem mais se administrar. Se o senhor fosse presidente do Brasil, o senhor ia saber administrar bem? Eu sabia, eu fazia mais pelo povo do que por mim. O senhor ia fazer o que pra mudar as coisas, pra melhorar tudo? Pegar o pessoal que soubesse administrar o Brasil, que trabalhasse mais preocupado pela pobreza e pensar... Vai votar nele, moço? Vai votar nele? E o salário? O senhor ia botar de quanto o seu salário? Eu ia botar o salário pelo menos pra 1.800. Os aposentados, o senhor ia botar 1.800? Já dá pra botar ele pra presidente? Já, exatamente. Já dá as banana presidente, salário de 1.800, irmã. Aqui é lagarto, é? É. Tá baiana, cadê? Mocotó, tá baiana, porra mais na frente. Tem lagarto no boi. É. Você vai ser nosso presidente, quer ganhar quanto? Com onde? Rapaz, 20 mil tá bom. Tá bom 20 mil? É, né? Pra que melhor, né? Pra que melhor, né? É, meu filho, todo jeito. E um terno novo? Eu sou vocês, Kiki, vereador. Eu sou vereador, não. Se fosse, pra eu fazer as coisas, tinha que ser aprovado por vocês. Sem vocês, eu não fazia nada. Não é isso? É verdade! É verdade! Bota uma palma pra ele. É verdade! E é isso, como você viu aí, as barracas e as finanças próprias, o povo tá se virando pra administrar. Agora o país parece que dá um tantinho assim de trabalho. Então vamos continuar contando, rezando pro negócio melhorar cada vez mais. E lembre, sabe do que vem? Seu repórter elétrico tá de volta no meio do povo! Tchau, obrigado!